Em cinco segundos, Alerta Geral. Alerta Geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial, sobre os caminhos da aposentadoria. Comando, jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte e internauta. Estamos prontos aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria para levar a você as informações bem seguras na área da Previdência Social. Comigo, o professor Paulo Bacelar. E a primeira pergunta, professor, vem da Jessiane, em Santa Quitéria. Eu tenho a carteira do sindicato. Faz muitos anos que eu não pago. E eu quero fazer o salário maternidade da minha filha, Ana Beatriz. Eu preciso pagar ou não? O meu marido tem um papel do seguro safra que ele fez. Esse papel serve para justificar o pedido do salário maternidade? Mande a resposta, por favor. Agora, Jessiane, a palavra é do professor Paulo Bacelar. Bom dia, Jessiane. Olha, a aposentadoria rural, tanto a aposentadoria como os benefícios dos trabalhadores rurais, os documentos servem para todos os membros do grupo familiar. Então, os documentos do seu pai, do pai da sua filha, do grupo, servem para ela o salário maternidade. Ela não precisa, e nem ele precisa pagar o sindicato. Basta que ela faça uma autodeclaração de qual é o período que ela trabalha na atividade rural, ou ele, e apresente as provas como seguro safra que ele recebeu, e ela terá direito. De Santa Quitéria para Quixeré, na região do Vale do Jaguaribe. Maria diz o seguinte, sou professora na rede municipal com dois concursos. Primeiro concurso em 1998. Vai somando aí, professor. Trinta e um anos de contribuição, ou vinte e três anos de contribuição. Segundo concurso, dois mil e dois. Idade, cinquenta e dois anos de idade. Ainda narra, Maria, trabalhei por dez anos, oito horas por dia, em uma banca de revista, ganhando por comissão, mas o patrão não pagou o INSS. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Se posso requerer os dez anos com o patrão, para ele pagar e averbar para a aposentadoria para completar os anos que faltam. Pode ou não pode, professor Paulo Bacelar? Olha, para contar esse tempo que ela trabalhou, ela precisaria entrar com a ação trabalhista primeiro, para reconhecer o vínculo trabalhista, apresentando provas. E aí ela irá poder levar esse tempo do trabalho que ela fez, né, sem a carteira assinada, e aí somar com o tempo que ela tem do regime próprio de previdência. Agora, tem que saber também se os municípios que ela foi concursada têm regime próprio, porque ele pode ser um concurso, mas o vínculo ser seletista, ela ainda ser vinculada ao regime geral. Tudo isso precisa ser analisado com mais calma. Se trabalhadora rural, ela terá direito já à aposentadoria, apresentando as provas e informando uma autodeclaração de que exerce atividade na agricultura. Não precisa mais da declaração do sindicato. É a própria pessoa que faz a sua autodeclaração, dizendo qual é o período que ela trabalhou na atividade rural. Anote aí a linha direta do Alerta Geral, é o 085-99273-4353. Duarte está em Calcaia. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a situação da minha sogra Lourdes. Ela não tem tempo de contribuição suficiente para se aposentar, mas já está com 66 anos de idade. Qual a possibilidade da minha sogra conseguir um benefício do governo federal? E qual seria o benefício? Desde já agradeço. Obrigado também, Eduardo, por confiar aqui na equipe do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria. Professor Paulo Bacelar. Olha, ela pode ter direito a um benefício assistencial ao idoso. Não é uma aposentadoria, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Mas vai depender da renda familiar com as pessoas que ela mora, com as pessoas que ela reside sobre o mesmo teto. Essa renda per capita familiar tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar. Dúvida que chega de Guaraciaba do Norte. O Carlos diz que em fevereiro completou cinco anos que o pai morreu. A mãe não teve direito à pensão por morte. Eles foram casados por 43 anos. O pai trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro. Depois falaram para a mãe do Carlos que ela não teria direito ao benefício, porque faltavam dois meses para completar os 15 anos de contribuição. Então, ela recebe um LOAS, só um salário. Ela tem direito à pensão, professor? Essa pergunta é muito curiosa, porque, segundo o relato do Carlos, o pai faltavam apenas poucos meses para completar o tempo de contribuição de 15 anos que o garantiria, por exemplo, a aposentadoria e, como consequência, deixar a pensão para a viúva. É, mas não importa o tempo de contribuição nesse caso, Luziano. Não importa se ele era segurado na data do óbito. Se ele já teve 15 anos de contribuição no passado e ainda não tinha direito à aposentadoria por idade, faltando dois meses, ou não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por qualquer aposentadoria, e não era mais segurado na data do óbito, parou de pagar por mais de três anos, pelo menos, aí ele não sendo segurado da Previdência e não tendo direito à aposentadoria na data do óbito, mesmo sem requerer, ela não teria direito à pensão por morte. Professor Paulo Bacalar, quer dizer que, nesse caso, só repetindo aqui para eu compreender melhor e também aos nossos ouvintes, a viúva, a mãe do Carlos, não tem direito à pensão por morte? Não tem direito se ele não era segurado na data do óbito. Ele pode ter 14 anos e 10 meses. Se ele não tem direito à aposentadoria por idade, pelo menos ele teria que ser segurado na data do óbito. Ele teria que pagar pelo menos até o último ano, ou até os últimos três anos, dependendo do caso. Ele teria que ser segurado na data do óbito, independentemente de ter direito à aposentadoria ou não. Professor, eu vou insistir nesse assunto, porque o esclarecimento é importante para muita gente. Se o pai do Carlos, quando veio a óbito, ele estava ali segurado, estava com carteira assinada, aí sim a pensão estaria garantida. Ou de carteira assinada, ou contribuindo como autônomo, pelo menos um ano antes do óbito, Luziano, porque a contribuição como autônomo, ela garante a qualidade de segurado por um ano. Então, se ele pagou pelo menos há um ano atrás, antes do óbito, aí ele seria segurado na data do óbito, aí ela teria direito à pensão por morte. De Guaraciaba tem mensagem, a Marta, professor Paulo Bacelar, mandou uma mensagem para o Alerta Geral? Sim, ela mandou uma mensagem pedindo para a gente mandar um abraço para ela, porque é uma assídua ouvinte do nosso programa e está nos acompanhando há muitos anos e sabendo aí da nossa volta no programa, ela mandou, pediu para que a gente mandasse um abraço para ela, um abraço muito caloroso aqui do professor Paulo Bacelar para a Marta de Guaraciaba do Norte. Estendido esse abraço para todos os nossos ouvintes da FM 91 em Guaraciaba do Norte. Luiz, em Corea U, eu recebo auxílio doença, em junho eu vou completar 65 anos de idade, tenho 8 anos de contribuição e mais 4 anos de sindicato. Quando eu for me aposentar, pode dar algum problema? Com o que faço para pedir a aposentadoria? Luzenor, ele terá direito com 65 anos de idade, aposentadoria por idade, se ele tivesse 15 anos de contribuição. Ele pode juntar o tempo de rural com o urbano, que aí teria que ter a idade do urbano, que é 65 anos para o homem. Mas como ele falou que ele tem 8 anos de contribuição e 4... 8 anos de contribuição e 4 de sindicato. 4 de sindicato, estaria 12 anos, aí não teria direito à aposentadoria, porque teria que fechar os 15 anos. Agora, nesse caso, professor Paulo Bacelar, ele diz, o Luiz, que recebe um auxílio doença. Esse auxílio não pode ser convertido em aposentadoria? Se ele tiver... Dentre esses vínculos que ele disse, 8 mais 4, aquele auxílio doença, ele vai poder ser contado para tempo de contribuição. Administrativamente, esse tempo não é contado para carência, porque para 15 anos precisa de carência. Mas nós temos agora uma decisão do STF determinando que o auxílio doença deve contar como tempo de contribuição para... Ou como tempo de contribuição e carência. Porque 15 anos, Luiz, é carência, não é tempo de contribuição. Então precisa ter, no mínimo, 15 anos. Mas se ele tem 8 mais 4, esse auxílio doença deve estar ali embutido nos seus vínculos. Então não teria 15 anos ainda, só teria os 12 anos, como ele falou. Você pode mandar uma mensagem aqui perguntando, tirando dúvida na área da Previdência Social. O nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Pergunta do José Antônio em Sobral. A pergunta é bem curta. Sou servidor público, já completei 36 anos de contribuição e está com 58 anos de idade. Pode pedir aposentadoria nesse momento, professor Paulo Bacelar? Segundo as regras do regime próprio de Previdência, ele poderia ter direito à aposentadoria. Mas precisa ver na data da emenda constitucional, em 12 de novembro de 2019, quantos anos ele faltava para atingir esse tempo nessa data, para ver a regra de transição que ele vai poder atingir nesse ano de 2021, para ver se ele já estaria nessa regra de transição. Então, como falamos sempre, para alguns casos tem que calcular o tempo para ver as regras de transição da reforma, que são regras complicadas, e aí teria que fazer cálculos. Se ele tivesse 34 anos no dia da aprovação da promulgação da emenda constitucional, que instituiu novas regras da aposentadoria, qual seria a situação dele? Ele faltando um ano, né, para atingir, ele teria a regra de transição de 50%, que ele teria que trabalhar mais seis meses, faltando um ano, 50%, mais seis meses, ou dependendo da idade dele na data da emenda, ele poderia pegar a regra de transição de 100%, que aí teria que trabalhar mais um ano, 36 anos, mas teria que verificar a idade mínima também necessária. Júnior, de Brasília, tenho 25 anos e três meses de insalubridade, sou mecânico e já dei entrada há dois anos no pedido de aposentadoria, e até agora nada, o que devo fazer, doutor? Olha, é como sempre a gente fala, ou você espera, e aí o INSS terá que dar uma solução, agora o STF homologou um acordo com o INSS para as aposentadorias terem um prazo, estenderem-se os prazos para requerimento de 90 dias, no caso dele já passou bastante tempo, ou ele procura um advogado para entrar com o mandato de segurança, ou um ajuizamento direto na Justiça Federal, através do advogado ou através da Defensoria Pública. Vamos voltar a Santa Quitéria, o Francisco diz, tenho 61 anos de idade, sou agricultor, dei entrada na minha aposentadoria em dezembro de 2019, o processo entrou em exigência, pedindo mais provas, recolhemos as provas, e foi mandado novamente o processo, e o pedido foi indeferido. Quando a gente procura o advogado, diz que está aguardando audiência por conta da pandemia, tem algo que a gente possa fazer, professor Tiago, ou professor Paulo Bacelar, além dessa espera? Olha, Rosano, realmente as varas federais, elas estão fazendo audiências remotas. Em algumas varas, o advogado já pode pedir diretamente para que as audiências sejam remotas, através do WhatsApp, ou através do sistema chamado Zoom, pela internet. Mas, existem algumas varas que não fazem essas audiências remotas, elas pedem para fazer audiência presencial. No caso de trabalhador rural, é razoável que seja uma audiência realmente presencial, porque o juiz, ele analisa muito a questão física do segurado, ele pega na mão do segurado, para saber se ele realmente é trabalhador rural, e aí, para fazer uma audiência remota, nesse caso, seria prejudicial ao próprio segurado. Então, sugiro que ele espere a marcação de uma audiência, porque pode dar muito mais certo uma audiência presencial do que uma audiência remota. É melhor demorar mais um pouquinho e dar certo, do que ele ser rápido e não dar certo o benefício. Elisete, em ICO, tenho 45 anos, estou com hérnia de disco e há mais de 3 anos não posso trabalhar. Tenho 20 anos de contribuição e hoje trabalho na roça. Será que tenho direito a um benefício? Sim, ela pode requerer o benefício de auxílio-doença, porque ela já tem tempo e carência para pedir o benefício na via administrativa, que ela já tem carência e aí, dependendo da incapacidade dela, como ela disse que está, ela terá direito ao auxílio-doença. Nayara, em Catarina, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte, minha mãe fez uma cirurgia e o médico deu o atestado de 3 meses. Ela fez o auxílio e só recebeu um mês. Ela tem direito aos outros 2 meses, professor Paulo Bacelar? Olha, o INSS, ele não segue diretamente o atestado médico, ele pode dar um mês. Então, ela poderá ir recorrer à junta de recursos ou entrar na justiça contra essa decisão para ver se a justiça daria um tempo maior para ela. Maria está em Sobral e pede ajuda. Meu pai, Adão Pereira, recebe auxílio-acidente desde 2018. O advogado disse que tinha uma diferença para receber, no entanto, até essa data, nada. Ele disse que falta o desembargador dar uma resposta. Então, meu pai gostaria de saber o porquê dessa demora ou se é normal demorar tanto assim? Olha, às vezes sim, demora muito, mas você tem que confiar no seu advogado e explicar e pedir para que ele explique melhor essa situação porque somente ele poderá entrar no processo e fazer essa análise e fazer também, tirar essas dúvidas que você tem. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral é o 992734353 e mande a sua mensagem como faz o Carlinhos em Acopiara. Eu trabalho em casa de família há dois anos mas nunca paguei o INSS. Hoje estou com 29 anos de idade e gostaria de saber se quando for para eu me aposentar vai dar algum problema. Pergunta na hora certa, professor Paulo Bacelar e uma resposta que vai ser muito boa para o Carlinhos com 29 anos de idade tem a vida inteira pela frente para contribuir e garantir os benefícios da Previdência Social. Olha, Luziano, é muito comum uma pessoa trabalhar numa casa de família e não ter a sua carteira assinada, né? Então, é obrigado a pessoa a ter a sua carteira assinada para todas aquelas pessoas que estão exercendo alguma atividade remunerada vinculada a alguma empresa ou até alguma casa. No caso de uma cuidadora ou de uma empregada doméstica. Se ele não contribuir, aquela carteira vai servir como prova, mas se ele não tem carteira assinada e a patroa também não contribui, aí não tem como fazer nada, ele vai ter sim prejuízo no futuro. Mas, ele precisa de 15 anos apenas de contribuição caso ele já tenha contribuído antes de 2019. Se ele nunca contribuir e começar a contribuir agora, ele precisa de 20 anos de contribuição, mas só vai se aposentar pelas regras da reforma com 65 anos de idade. Então, dá tempo ainda para ele fazer um planejamento previdenciário. E além de tudo isso, Carlinhos, o mais importante é que quando você é contribuinte da Previdência Social, se você enfrentar um acidente, ficar impossibilitado de trabalhar temporariamente, você vai ter a cobertura do INSS. Então, é importante esse vínculo de contribuinte. Dúvida do Edson em Itatira. Bom dia, Luzenoi, professor. Em 2018, eu sofri um acidente doméstico, tive uma parte do dedo polegar direito amputado e quero saber se eu tenho o direito de receber um auxílio. Eu não posso pegar peso. Diz o Edson. Qual é a resposta para ele, professor? Luzenoi, nesses casos, a gente precisa saber qual tipo de contribuição que ele faz, se ele é segurado da Previdência, se ele estava de carteira assinada, se ele estava pagando como autônomo, porque o autônomo, ele não tem direito ao auxílio acidente. Então, ele teria direito a ir, no caso, um auxílio doença pelo período que ele ficou incapacitado de trabalhar e após a amputação e após as lesões serem consolidadas, caso ele fosse empregado de carteira assinada, ele teria direito ao auxílio acidente. Mas, se ele contribui como autônomo, ele só tem direito ao auxílio doença, no caso. Paulo, em Baturité, gostaria de saber se quem tem processo na justiça que está em análise vai dar certo ou não o pedido do benefício. Aí é uma incógnita, não é? Não dá, Paulo, para responder. depende muito do caso, depende muito da atuação, do advogado, no caso, se está na justiça, deve estar com o advogado ou com a defensoria pública, que é muito boa também. E aí depende muito de cada caso. Nem sempre os casos que vão para a justiça dão certo. Às vezes, você brigar na via administrativa através de um recurso administrativo, junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social, pode dar certo, até mais certo do que na justiça. Mas depende do caso e isso deve ser analisado de cada caso a caso. A linha é aberta para você mandar a sua mensagem é o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, presta atenção nessa pergunta da Irene em Santa Quitéria. Tenho 55 anos de idade, 9 anos de INSS pagos. Eu continuo pagando a contribuição de forma trimestral. Dá direito a completar os 15 anos, ao completar 15 anos de INSS, a aposentadoria? Sim, a mulher vai se aposentar com 62 anos de idade agora. Então, se tiver 15 anos de contribuição fechados, se aposenta de uma forma muito rápida. E essa contribuição trimestral não atrapalha nada? Não atrapalha, mas é importante, Luziano, eu falar que o trimestral é trimestral padrão. Janeiro, fevereiro e março, ela paga até 15 de abril. Abril mais junho, não pode ser trimestral quebrado, tem que ser nesses meses. Janeiro, fevereiro e março ou abril mais junho, julho, agosto, setembro e por aí por aí. Para manter a condição de segurada e segurada. Sim, para ela poder ter direito a pagar essa alíquota trimestral. Tem que ser trimestral nesses meses. Não pode ser trimestral, por exemplo, fevereiro, março e abril. Não pode. Tem que ser janeiro, fevereiro e março. Rafael Imaracanaú quer ouvi-lo, professor Paulo Bacelar e espera uma resposta. Ele diz, a sogra tem 63 anos de idade e nunca contribuiu para o INSS. Ela tem direito a algum benefício do INSS por idade? Não se aplicaria o BPC nesse caso? Sim, o BPC é os 65 anos. O BPC é o único benefício em que a idade do homem e da mulher é igual. Então, 65 anos para o homem, 65 anos para a mulher. Agora, a renda per capita familiar é relevante. Precisa ser menor do que um quarto do salário mínimo. Quem pergunta também se tem direito a aposentadoria é a dona Maria do Socorro em Nova Olinda, na região do Cariri. Tem problemas de saúde e toma vários remédios controlados. Tem o direito a aposentadoria? É a pergunta dela, que ainda diz, está com um ano que eu venho do tratamento tomando esses remédios e acompanhamento com o psiquiatra. aquilo que você falou na estante, Luziano. A contribuição não serve só para aposentadoria. Então, nesse caso, a pessoa contribuindo terá direito, sim, àquele benefício que é o auxílio-doença. Então, você deve contribuir para ter direito a esses benefícios. Se ela não está contribuindo, aí poderia pedir um amparo social ao deficiente físico. Mas aí, nesse caso, independe da idade, um amparo social ao deficiente físico, mas vai depender da renda familiar também, que não pode ser maior ou igual do que um quarto do salário mínimo. Antônio Enviçosa, do Ceará. Tenho 12 anos de contribuição. Tive que dar baixa na carteira em julho de 2020 por motivo de doença. Desde então, estou desempregado. Não tenho mais condições de trabalhar na minha área. Posso dar entrada no auxílio-doença? Qual foi a última data? 2020, julho. Julho de 2020. Então, ele ainda é segurado da Previdência, né? Se ele não tiver recebido seguro-desemprego. Ele mantém um ano de tempo de seguro de período de graça, que a gente chama, que é o período em que ele mantém a qualidade de segurado. Ele pode requerer, sim, o benefício de auxílio-doença apresentando os atestados do médico. Se ficar determinada aí a incapacidade dele, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Agora, é importante, depois de julho, se ele não tiver benefício nenhum, é importante que ele volte a contribuir para que ele não perca essa condição de segurado. Contribuindo um mês, ele mantém a qualidade de segurado dele por mais um ano. É uma vantagem muito boa, muito grande, e as pessoas não podem deixar de contribuir. O que, às vezes, dá muito indeferimento de benefício é o porquê a pessoa deixou de contribuir. E aí, quando fica doente ou inválido, ou incapaz, perde aquele direito, aquele benefício que ele teria se ele estivesse contribuindo. Antônio, no seu lugar, eu seguiria esse conselho do professor Paulo Bacelar. Faltam apenas três anos para você garantir a condição de segurado que o possibilita a aposentadoria. Na Tanael, em Barbalha, região metropolitana do Cariri, minha mãe-socorro tem cinquenta e quatro anos e gostaria de saber com quantos anos ela pode se aposentar e com quanto tempo de contribuição. Se trabalhadora urbana, professor Paulo Bacelar. Urbana, com sessenta e dois anos de idade, agora, né, pra todos, e quinze anos de contribuição. E se for rural, se mantém a idade cinquenta e cinco anos, não foi alterada, e quinze anos de atividade rural comprovada. Maria em Martinópolis, eu gostaria de saber se a criança que nasce com lábio leporino tem direito a um benefício do governo. Sim, Luziano. Inclusive, nós já temos um caso desse no escritório, foi um caso muito interessante que a menina com lábio leporino foi considerado incapaz, tem barreiras que ela vai enfrentar na vida, pelo menos de dois anos, que é o critério para o benefício assistencial deficiente físico, e isso sim dá direito a esse benefício do amparo social ao deficiente físico. Agora, lembrando que a renda familiar tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. E nesse caso, a criança teve o direito a garantir do profissão? Sim, foi considerado que ela tem barreiras, que ela vai enfrentar barreiras na escola, que ela não vai ter as mesmas condições com uma pessoa que não tem aquele problema. E esse benefício tem vigência até, por exemplo, a cessação desse problema por meio de uma cirurgia? Pode ser, se ele cessar, ele vai fazer uma revisão, o INSS pode fazer revisões a cada dois anos desse benefício, e se ficar constatado que já aquelas barreiras foram cessadas, aí sim, aquele benefício será cessado. Célia em São Gonçalo do Amarante, sou professora, tenho 45 anos de idade, 26 anos de magistério, e gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. Está perto da Célia se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, 57 anos de idade para professora, e 25 anos de contribuição. Ela já tem 26 anos de contribuição? Será que se ela tiver 57 anos? 45 anos de idade. 45, ela terá que esperar a idade mínima, então pegar uma regra de transição. Já dá para dizer qual é a regra de transição para ela aqui? Sem calcular, fica difícil, porque vai depender de muitas variáveis. Então fica anotado aí, professor Paulo Bacelar, para depois nós aprofundarmos essa informação, porque tem muita gente nessa mesma situação que quer ouvir uma informação bem mais ampla sobre as condições para caminhar em busca da aposentadoria. Luziano, só uma coisa que é importante falar. No site do INSS existe a simulação de tempo de contribuição que a pessoa pode colocar, mas lá é muito falho, então a pessoa não deve confiar 100% naqueles cálculos que o próprio INSS faz, porque ali não tem como você colocar que é professor, você não tem como colocar atividade especial, então sempre procure um especialista em cálculo para poder fazer esses cálculos de regras de transição, que é muito importante até você investir nisso e fazer um planejamento futuro para não ter problema na hora de pedir aposentadoria. Francineide, em São Luís do Curu, minha mãe deu entrada no INSS por auxílio doença e já está com dois anos e não temos nenhuma resposta. O que devemos fazer? Qual é o conselho para Francineide? Porque dois anos de espera é anormal. Dois anos é impossível que isso benefício já não tenha tido algum problema lá. ela deve fazer um, já pode fazer um seguinte, Luziano, quem faz perícia médica e não tem o resultado de imediato, ele tem que fazer uma solicitação através do telefone 135, só pode ser através do telefone 135, que é acerto pós-perícia. Então, o servidor, ele vai pegar aquele processo que já está parado há algum tempo e vai analisar e ver o que é que está pendente daquele benefício. Luziano, pasme, mas às vezes um erro no CEP do cadastro do segurado impede que aquele benefício seja concedido. Já fez perícia, já foi analisado tudo, mas tem lá um problema que o sistema parou por causa desse probleminha. Então, ela tem que fazer um acerto pós-perícia com a solicitação através do telefone 135. E aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria tem um endereço bem escancarado para você. É o nosso WhatsApp 085-99273-4353 O Paulo já está cantando aqui o número. Daqui a pouco eu pergunto para o Paulo para saber se ele decorou. O Francisco em Ubajar ou melhor, o Carlos, tem 59 anos de idade e 32 anos de contribuição. No momento está desempregado e quer saber se tem direito à aposentadoria. O Carlos está em Fortaleza esperando a resposta, professor Paulo Bacelar. Aposentadoria ainda não, Zeno. Ele precisa ter 35 anos no mínimo para pegar as regras de transição e aí ter a idade mínima também caso ele não tenha atingido 35 anos em 12 de novembro de 2019. Tendo regra de transição aí vai depender da idade que ele tiver na data do pedido. Mas hoje por esses variáveis que ele informou ele ainda não tem direito à aposentadoria. E é importante que o Carlos continue contribuindo para fechar esses 35 anos de recolhimento. Primeiramente é fechar os 35 anos. Agora, se ele já tiver 65 aí não precisa ter os 35 anos. É bom que tenha 35 anos porque vai dar um valor maior da aposentadoria. Mas aí você vai ter que analisar a média de contribuições para ver quanto tempo qual é o valor da sua aposentadoria. E nesse caso ele não precisa esperar os 65 anos de idade se chegar aos 35 anos de contribuição? Dependendo da idade porque não tendo 35 anos em 12 de novembro de 2019 vai pegar a regra de transição. Aí precisa da idade também. Junto, 35 mais a idade. Para você ver e ter uma ideia em 2021 tem que somar a idade com o tempo e dar 98 pontos. Então, tem que ter 35 anos mais um tempo de idade para fechar 98 pontos. E nesse caso aqui está fechando hoje 91 anos. Quer dizer que está longe. Falta muito tempo ainda. Agora a pergunta do Francisco em Ubajara. Ele trabalha como açougueiro. Professor Paulo Bacelar entra em Câmara Fria e quer saber se nessas condições pode se aposentar mais cedo. Luziano, com certeza existe em jurisprudência já concedendo o benefício mais cedo para os açougueiros que trabalham em Câmara Fria mas ele tem que ter 25 anos de contribuição nessas condições. Administrativamente ainda não é possível mas judicialmente já existem jurisprudências precedentes que dão direito ao açougueiro se aposentar com 25 anos na aposentadoria especial. A gente sai de Ubajara sobe a serra e chega em Tianguá onde está a Arielle ou a Ariella com apenas 22 anos de idade quer saber diz que trabalha como contribui como autônoma e pergunta professor Paulo Bacelar quando deve começar a pagar a previdência e com quantos anos vai se aposentar? Luziano a mulher ela vai se aposentar com 62 anos de idade então não interessa quanto tempo ela vai ter vai se aposentar com 62 anos de idade agora ela precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição só que se a pessoa quiser ter um tempo maior para ter um valor maior de aposentadoria ela precisa pagar no mínimo 35 anos que vai dar 100% da sua média então ela teria que pagar 35 anos num valor muito bom para ter o valor melhor para ela quando ela chegar aos 62 anos de idade se ela quiser pagar apenas 15 anos e se aposentar com salário mínimo ela ainda vai esperar chegar a idade de 62 anos para poder se aposentar mas como você sempre fala não é só aposentadoria ela não pode só pagar 15 anos e esperar os 62 anos de idade porque ela perde a condição de segurada ela pode ficar pagando todo mês ou todo ano para poder ela ter direito à aposentadoria dela quando chegar já aos 15 anos de contribuição Ariela essa orientação é muito importante para você que tem apenas 22 anos de idade já contribui como autônoma então é importante mesmo que você tenha esse vínculo com a Previdência Social mesmo dizendo o seguinte olha falta muito tempo mas é agora que começa a construção desse caminho tão importante para o futuro Sibeli em Tauá eu tenho como pagar o INSS como agricultora? pagar não porque o INSS a contribuição como agricultora ela é presumida agora por lei você deve pagar 2% da produção então você vende o milho vende o feijão que você produz você deve pagar uma guiazinha que é de 2% sobre essa fatura mas isso não vai para o INSS diretamente para o seu quinis para você ter direito à aposentadoria apenas você precisa comprovar que você fez essa produção que você trabalhou na sua vida com a sua família com a ajuda de amigos e de terceiros sem ajuda remunerada e aí você provando comprovando com documentação aquela contribuição que você deveria fazer ela é presumida e aí você se aposenta com 15 anos de atividade rural e 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem de idade nessa área tem outra pergunta agora da Elayne em Icó ela diz que o esposo recebe o auxílio doença há 6 anos e quando foi renovar a DAP que é a declaração de apitidão a declaração de apitidão é isso professor declaração de apitidão do agricultor não pôde fazer por conta que ele recebe o auxílio é há impedimento para essa esse cadastro em função do recebimento do auxílio doença professor pois é Luziano porque quem está de auxílio doença está incapacitado para aquele trabalho que ela exerce habitualmente então não pode agora é muito interessante porque a justiça entende errado uma situação se você está há muito tempo com auxílio doença é se você for pedir por exemplo aposentadoria depois que cessar esse auxílio doença dele muitos juízes vão dizer que ele não era mais agricultor há seis anos porque ele estava de auxílio doença mas isso não é para ser considerado assim porque se ele estava de auxílio doença como agricultor mantém a condição dele de segurado até a data do pedido da aposentadoria e é segurado especial agricultor então isso é um erro que a justiça comete e aí por isso que eu digo que muitas vezes na via administrativa as questões são mais algumas questões são mais vantajosas do que na própria justiça a DAP significa declaração de aptidão ao PRONAF que é o programa da área agrícola Sebastião em Piquet Carneiro trabalho como algari na prefeitura tenho 58 anos de idade em março completo 35 anos de contribuição e quero saber se posso encaminhar um pedido de aposentadoria aquilo que eu falei se ele não fez show os 35 anos em 12 de novembro de 2019 vai para a idade mínima ele informou a idade? 58 anos de idade e hoje 58 então teria que somar 35 mais a idade para fechar 98 pontos se fosse hoje se fosse em 2021 2022 já vai para 98 pontos e meio então vai aumentando até chegar a 100 pontos agora é interessante falar como ele é gari ele pode ter o PPP da prefeitura e esse tempo ser convertido em especial o tempo especial como gari ser convertido em comum mas a conversão também Luziano foi proibida pela emenda constitucional 103 de 2019 então as conversões de tempo especial para tempo comum só serão possíveis até esta data a partir de 12 de novembro de 13 de novembro de 2019 não será mais possível conversão de tempo especial em comum então Sebastião pelo que eu entendi a dica do professor Paulo Bacelar é muito boa se você incluir nesse tempo de contribuição os PPPs então você pode ser beneficiado e antecipar a aposentadoria Patrícia em Itapipoca meu esposo é funcionário público municipal está de auxílio doença por retinopatia diabética com perda de 95% da visão com apenas 5% da visão periférica do olho direito tem 19 anos de concurso em uma eventual aposentadoria terá perda salarial? pergunta Patrícia olha em regra a visão monocular não está sendo considerada como uma deficiência é até estranho falar isso você só tem uma visão de um olho e os juízes entendem que não tem visão monocular vai depender muito da sua da sua atividade se você for considerado inválido aí a sua aposentadoria será de 100% do benefício da soma da média do seu benefício da média de contribuições se não for considerado inválido vai para a regra comum e aí não terá nenhuma diferença em relação ao tempo se ele já tiver tempo para se aposentar Jarlene em Icó professor Paulo Bacelar ela diz meu pai sofreu um acidente de carro na BR e morreu eu dei entrada na indenização e todas as provas são a nosso favor mas o pedido foi negado entramos na justiça mas até agora nenhuma resposta queria saber se ainda receberei algum benefício já tem mais de 5 anos encaminhado o pedido o que posso fazer? é ela está falando do DPVAT que é a indenização pela ou então uma ação civil contra alguém que causou a morte se está na justiça realmente justiça nesse caso é justiça estadual ela é um pouco mais demorada mas tem que aguardar as decisões judiciais pedir para o seu advogado pedir a tramitação com a celeridade fazer as coisas que o advogado pode fazer porque nem sempre depende da atuação do advogado depende da atuação do juiz da vara que está tramitando aquele processo mas nesse caso do DPVAT professor Paulo Bacelar não é uma ação para demorar tanto tempo 5 anos depende porque tem vara que não marca perícia logo existe agora a questão da pandemia as perícias não estavam sendo realizadas porque os médicos não estavam atendendo as perícias judiciais então isso tudo deve ver porque ela fala indenização mas pode ser indenização cível da pessoa que causou a morte e se for DPVAT também nesse caso eu tenho processos de DPVAT que estão demorando ainda não foram realizadas as perícias ainda Nilza em Itapipoca eu gostaria de tirar uma dúvida minha mãe é agricultora ela é deficiente de um olho e contribuiu com o sindicato 8 anos e atualmente está com 57 anos de idade a minha mãe deu entrada na aposentadoria e o pedido foi negado aí botou de novo não veio mais nem o advogado não falou mais nada eu gostaria de saber se ela tem direito a aposentadoria ou não 57 anos de idade professor Paulo 8 anos de sindicato porque as vezes as pessoas criam um vínculo com o sindicato imaginando que é suficiente para pedir a aposentadoria na área rural e não é suficiente é mas pelo que eu pelo que eu percebo aí da pergunta ela deve ter entrado com algum auxílio doença ou aposentadoria por invalidez porque ela já tendo 8 anos mesmo que seja de sindicato mesmo que ela tenha esse período reconhecido pelo INSS de 8 anos que as provas do sindicato elas não são plenas não precisa contribuir com o sindicato para se aposentar mas se ele tiver só 8 anos ela não teria direito a aposentadoria por idade então ela deve estar pedindo a aposentadoria do deficiente aquilo que eu falei Luziano muitos juízes não consideram a visão monocular como deficiência e acabam indeferindo os pedidos de auxílio doença e até mesmo de aposentadoria por invalidez anote aí o whatsapp do alerta geral qual é o número professor Paulo 273-4353 show Edson em Forquilha tenho 46 anos de idade e 25 anos de contribuição o que falta para eu me aposentar Edson olha 46 anos de idade é um menino jogando bola correndo para todo lado 25 anos de contribuição vai demorar um pouquinho né professor mas Luziano veja se ele tem 25 anos como uma atividade especial aí poderia ter direito às regras de transição mas ele não fala qual é a atividade dele mas se for comum com 25 anos ele já teria o tempo para se aposentar por idade somente aí esperar 65 anos de idade Wanda em Tianguá professor meu primo tinha uma união estável com uma mulher há 10 anos tem um filho de 8 anos e agora ele faleceu o filho tem direito à aposentadoria? a pensão por morte ele vai ter direito à pensão por morte se o pai era assegurado da previdência tem outra observação ela continua com a pergunta meu primo tinha 43 anos de idade não tinha carteira assinada trabalhava como agricultor e faleceu deixando um filho de 8 anos que morava com uma pessoa mas eles não eram casados sim não tem problema a união estável ela pode ser comprovada através de provas é o artigo 22 do decreto 3048 parágrafo 3º filho em comum é uma prova ela precisa apenas de duas provas Luziano o filho que ela tem é uma prova precisa ser provas até dois anos da data do óbito então se o filho tem mais de dois anos essa prova vai ser válida mesmo endereço e outras questões agora ele também precisa comprovar a atividade rural quando ele fizer o pedido da pensão por morte ela coloca ela e a companheira e o filho menor como dependentes no mesmo processo e o servidor irá analisar as provas tanto de união estável como as provas de agricultor de segurado especial Maria em Russas tem 46 anos e só paga o INSS há 5 anos como funcionária pública contratada quero pagar o carnê porque saí da prefeitura agora como devo pagar como autônoma ou agricultora nunca trabalhei de carteira assinada e nasci na roça professor Paulo Bacelar Maria há poucos instantes falou sobre essa uma pergunta de outro ouvinte se poderia pagar como agricultora e o assunto abordado é bem interessante porque passa a ter uma regra aí nesse esclarecimento do professor Paulo Bacelar para as pessoas não se iludirem então qual é a resposta para a Maria em Russas professor? Pois é se ela trabalha na agricultura ela precisa ter provas durante os anos guardando compra de semente guardando compra de implementos agrícolas é difícil realmente as questões das provas rurais mas se ela quiser pagar como autônoma que seria mais fácil fazer isso pagando um carnê de contribuição no código 1163 ela estará pagando como contribuinte individual na alíquota de 11% então basta que ela chegue numa banca de revista ou numa livraria compre um carnê e faça a inscrição dela como autônoma e aí pague 11% do salário mínimo que no código 1163 ela terá o direito da aposentadoria quando ela tiver 15 anos de contribuição essa pra mim é a forma mais fácil que ela tem de fazer isso e sem dar problema na hora da aposentadoria e agora a pergunta é da Rita de Cássia em Aracoiaba sou funcionária pública municipal sou gari tenho 23 anos de trabalho tenho 44 anos de idade sou concursada como estatutária e é descontado pelo regime próprio minha pergunta é daqui a 7 anos terei 51 anos de idade e 30 anos de trabalho recebo insalubridade vou conseguir me aposentar por tempo de serviço ou vou ter que esperar a idade qual é a resposta para a Rita de Cássia professor? é Luziano as regras de transição aí são bravas ela teria direito a aposentadoria com 30 anos mas agora terá que esperar a idade de 60 anos de idade no caso ela sendo gari de regime próprio de previdência não tem regime próprio a aposentadoria especial então ela terá que esperar a idade de 60 anos então essa mesma explicação vale lá atrás para o Sebastião de Piquet Carneiro que tem 35 anos de contribuição 58 anos de idade se ele tem regime próprio de previdência não pode fazer essa conversão dos PPPs se tiver regime próprio não converte agora as vezes o gari ele é no município existem os seletistas mesmo concursado existem seletistas aí teria direito a aposentadoria especial Antônia em Canindé minha sogra era aposentada mas já faleceu meu sogro entrou na justiça para tirar os atrasados mas ele também já faleceu o que devemos fazer? Luziano a coisa mais difícil que tem é você entrar com pedido de alvará judicial para recebimento de pagamento não recebido até o óbito isso é uma ação judicial na justiça estadual que deverá ter um alvará para que o INSS possa pagar aquele valor ao a pessoa que requereu aquele benefício né aquelas contribuições então ela precisa entrar com a ação judicial ter um substituto judicial caso já exista uma ação judicial e aí alguém vai ter que entrar com a ação na justiça em nome dele para poder receber esse atrasado Maria em Santa Quitéria tenho sete meses de INSS pago no ano passado trabalhei um mês de carteira assinada agora estou desempregada e grávida tenho direito ao salário maternidade? a empregada não tem carência para salário maternidade se ela tiver na qualidade de segurado dela na data do parto ela vai ter direito ao salário maternidade sim se ela já a última vez que ela trabalhou ela disse que teve carteira assinada em dois mil e vinte então ela vai ter que fazer a conta se na último mês que ela trabalhou como empregada durar mais de um ano da data do parto né se o parto tiver dentro desse um ano a partir da última contribuição ela ainda é segurada e ela vai ter direito ao salário maternidade então veja isso Luziano um mês de carteira assinada já mantém a qualidade de segurar durante um ano se ela tiver um parto nesse ano ela terá direito ao salário maternidade de quatro meses Damiana e Baretama gostaria de saber porque tanta demora para eu receber a resposta sobre o meu pedido de aposentadoria rural coloquei o pedido há um ano pedido de benefício por idade por ter prestado serviço na prefeitura em dois mil e quatro em dois mil e vinte coloquei novamente o pedido em abril e até agora só está em análise pode ter tido algum problema aí de interpretação sobre essa junção de tempo na roça e tempo de carteira assinada na área urbana professor Luziano estando em análise a gente não sabe nem se o servidor já está analisando realmente porque ele fica na nuvem o processo ele é online é como eu disse ele vai para uma nuvem falando aqui em linguagem tecnológica e aí o servidor vai pegar esses benefícios aleatoriamente então pode ser que o servidor ainda não esteja nem analisando ainda esse processo pergunta do Márcio em Ibiapina por quanto tempo microempreendedor individual precisa contribuir para ter direito a aposentadoria Zeno pergunta simples quinze anos de contribuição é um mínimo para qualquer aposentadoria e o microempreendedor é um contribuinte individual e ele vai se aposentar com sessenta e cinco anos de idade e no mínimo quinze anos de contribuição anote aí o WhatsApp do alerta geral é o zero oito cinco nove nove dois sete três quatro três cinco três Manuel Santos em Granja bom dia professor tenho trinta e sete anos de idade tenho problema de coluna que atrapalha muito a minha atividade rural eu pago o sindicato há onze anos tenho direito ao auxílio doença se ele tiver provas da atividade rural independentemente do que ele paga ao sindicato ele faz o pedido de auxílio doença e existe um formulário de autodeclaração ele próprio se declara agricultor e dá entrada pelo INSS pelo telefone três cinco ou pelo meu INSS pelo sistema meu INSS www.meunss.gov.br e aí ele vai poder ter direito a sua análise da sua do auxílio doença Carlos em Fortaleza tenho cinquenta e um anos de idade fui por vinte e dois anos cobrador de ônibus no exame admissional só me solicitaram a biometria mas hoje me encontro com problemas na coluna como devo proceder se ele tiver a incapacidade para o trabalho ele deve entrar com auxílio doença mas ele precisa ter a sua incapacidade no período de manutenção de qualidade de segurado aí vai depender da data que ele pagou pela última vez professor Tiago professor Paulo Bacelar um abraço ao professor Tiago Albuquerque que está nos acompanhando pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria e nesse momento professor Tiago acelerando pelas estradas da região nordeste não é apenas do Ceará ele vai do Piauí a Santa Catarina vem pra vem pra o Ceará vai pra Roraima e assim por diante Rita em Choró gostaria de saber se quando a aposentadoria é negada mesmo quando passa pelo juiz quando a segurada completa 60 anos de idade ainda tem chance de fazer o pedido do benefício o pedido pode dar certo? Sim o pedido pode dar certo porque existem novos elementos novas provas nova situação que ela pode dar entrada no benefício sim depois mesmo sendo negada na justiça Fátima em Camo sim dona Fátima relata que contribuiu como marisqueira por 18 anos está com 51 anos de idade entrou na justiça federal depois passou para a justiça estadual e quer saber porque tanta demora para o benefício dela sair ela se encontra na condição de segurada especial né professor? Sim Luziano mas como ela não tem ainda idade 55 anos de idade ela deve estar requerendo algum auxílio doença ou auxílio doença até por acidente de trabalho então se for por acidente de trabalho na verdade aí vai pra justiça estadual como ela deve ter falado e aí realmente demora bastante Edivan na cidade do Crato eu queria saber uma opinião eu fiz uma cirurgia do coração e o INSS cancelou meu auxílio e eu tive que voltar ao trabalho como vigilante meu médico falou que eu não tenho mais condições de trabalhar mas a empresa optou pela minha volta o que posso fazer para eu me aposentar? pergunta do Edivan no Crato professor olha se ele não está em condição de voltar ao trabalho ele deve entrar com ação judicial contra o INSS para reestabelecer o auxílio doença dele se ele estivesse em condições de trabalhar e a empresa que não recebe ele aí ele poderia entrar com ação judicial contra a empresa para poder a empresa pagar os salários enquanto ele não ele não está indo trabalhar por culpa da empresa Edson Lima está em Aratuba e começa a mensagem dizendo o seguinte assista o seu programa que por sinal é muito importante para todos valeu Edson e ele diz tendo 53 anos de idade sofri um acidente perdi movimento de uma das pernas e sou aposentado como agricultor porém fiz um curso de eletricista e faço alguns serviços na área gostaria de saber se posso contribuir para no futuro melhorar minha aposentadoria Luzeno é o seguinte se ele voltar ao trabalho de forma voluntária sem avisar o INSS o benefício dele é cortado é cessado imediatamente para que ele possa voltar ao trabalho ele quiser ele tem que pedir ao INSS a cessação daquele benefício e ele vai ficar recebendo o benefício dele por um ano e meio e aí depois de um ano e meio aquele benefício é cessado e ele vai poder trabalhar contribuir novamente e lá no futuro pedir um benefício mais vantajoso Milton Sérgio em Calcaia nos mandou a mensagem pelo WhatsApp 085-99273-4353 e agora vai a pergunta tenho 23 anos e alguns meses de INSS pagos fui atrás de informações no INSS e disseram que eu não precisava pagar mais nada e somente esperar chegar a idade para me aposentar gostaria de saber se esses 8 anos que sobraram contam para aumentar alguma coisa no que eu vou receber na aposentadoria tem quanto tempo já? ele tem 23 anos de contribuição e alguns meses é mas ele tem que ter 65 anos de idade nesses 23 anos é importante falar a média de contribuições vai ser 60% até 20 anos mais 2% do que ultrapassar os 20 anos então vai ser 3 anos a mais 6% 6% mais 60 66% então a média dele vai ser baixa se ele tiver que se ele quiser ter uma média maior ele terá que contribuir mais para ele se aposentar lá no futuro com valor maior se ele não quiser se aposentar com valor maior basta que ele contribua com uma contribuição por ano para não perder a qualidade de segurado e ele esperar a idade 65 anos de idade e poder pedir aposentadoria olha aí Milton Milton Sérgio em Calcaia esses 8 anos a mais não foram perdidos talvez não serão úteis na proporção que você esperava em relação ao aumento do valor do benefício mas a explicação do professor Paulo Bacelar é muito valiosa Claudio Honor em Piracicaba no interior de São Paulo doutor o INSS indeferiu meu pedido de aposentadoria em outubro de 2018 alegando que faltavam 8 meses para o período de 35 anos meu advogado entrou com recurso na justiça em junho de 2020 e segundo ele o tempo já havia fechado em outubro de 2018 sim então se ele realmente tiver pedido é solicitado e o juiz aceitado essas condições a aposentadoria dele vai sair sim a partir de 2018 ele pode ficar tranquilo agora precisa esperar a decisão judicial que é uma sentença e aí vê se ele se ele vai vai acatar ou não o pedido do advogado mais perguntas chegando aqui ao jornal alerta geral José Souza em Fortaleza eu tenho 32 anos e 8 meses de contribuição fiquei desempregado em agosto do ano passado e quero saber se posso contribuir o restante de forma avulsa para atingir meu tempo e pedir a aposentadoria ele disse que tem 55 anos de idade professor vamos voltar a questão da emenda constitucional 103 se ele tivesse ele a primeira pergunta ele deve continuar contribuindo que ele precisa fechar os 35 anos para ele pegar pelo menos a regra de transição e aí vai vamos ter que calcular quando que ele vai ter direito a aposentadoria que nesse caso de regra de transição é bom porque ele não precisa esperar os 65 anos de idade para se aposentar ele pode se aposentar com tempo menor mas ele precisa fechar os 35 anos Marcílio em Sobral quanto tempo preciso contribuir para eu me aposentar com o teto máximo ele disse que tem 50 anos de idade ou seja pela idade precisa chegar aos 65 anos de idade Luziano não tem como você pagar tudo e se aposentar no teto máximo porque as contribuições que você vai fazendo durante o ano não vai chegar ao teto máximo quando você vai pedir aposentadoria mas para ter o valor maior o valor máximo possível de uma aposentadoria ele precisa pagar 40 anos no teto 40 anos no teto e chegasse a 105 anos de idade e pedir aposentadoria essa é a condição máxima que a pessoa ter o valor máximo que ele pode atingir nós estamos encerrando neste momento a edição do jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria eu estou contrariado mas preciso ser aqui atender a recomendação dos nossos técnicos que dizem o seguinte acabou e quando acaba a gente tem que respeitar essa imposição esse gesto de antidemocrático com você ouvinte internado porque por mim e pelo professor Paulo Bacelar nós continuaríamos continuaríamos aqui respondendo as muitas perguntas que chegaram mas eu já estou passando para o professor Paulo Bacelar as mensagens que chegaram e não foram aqui veiculadas mas vamos contemplar professor Paulo Bacelar para você ouvinte internauta com respostas e esclarecimentos sobre as dúvidas que não chegaram a ser levadas ao ar aguarde porque você vai receber essas informações professor Paulo Bacelar a você o nosso muito obrigado um grande abraço um bom final de semana obrigado Luziano e até o próximo esta foi mais uma edição do Alerta Geral o Alerta Geral o Alerta Geral Legenda por Sônia Ruberti